O presidente taiwanês Ma Ying-jeou afirmou que o número de mortos pelo tufão Maracote que atingiu Taiwan no fim de semana passado pode chegar a 500. Cerca de 300 pessoas estão desaparecidas em povoados da região sul do país após a passagem do tufão que provocou as piores inundações em 50 anos. 40 mil militares seguem com as operações de resgate para ajudar 15 mil pessoas isoladas na região. Estradas e pontes foram destruídas. Diante da catástrofe, o presidente taiwanês prometeu uma ajuda de 2 bilhões de dólares.